Eu tava falando disso ontem, e o engraçado é que eu parei pra avaliar isso, sabe? O que que ia mudar, o que que tava mudando no grupo com a chegada da Lilia. Eu, pra avaliar isso, sabe? O que que ia mudar, o que que tava mudando no grupo com a chegada da Lilia. Eu, eu, eu tava pensando como é que a gente vai ter que fazer tudo de novo, a gente vai ter que contar todas as histórias pra Lilia, a gente vai ter que contar... Muitas histórias. Ela vai ficar morrendo de rir da gente, porque a gente vai ter que desenhar pra ela oito anos, né? E assim, claro que nós já temos uma amizade com a Lilia, mas uma intimidade com a Lilia é algo que a gente vai ter que gerar agora num caminho, né? No grupo. E eu tava comentando que é como alguém que, que tá se apaixonando. Você quando tem um amigo novo, você quer saber a história daquela pessoa, né? Como é que ela nasceu, onde ela nasceu, do que que ela gosta. Isso tudo a gente não sabe ainda sobre a Lilia, e ela também não sabe da gente. Então, é como se o grupo tivesse in love, né? Tivesse apaixonado, a gente tá descobrindo uma outra de novo. E eu acho isso muito saudável pra gente, acho isso muito legal. É um aprendizado também, né? É um aprendizado. Estamos aprendendo a viver com outra, em pessoa outra que é grande. Nós começamos a nossa convivência juntas, né? Com a Josi, no caso. Quando o Voices começou. E virou uma família. Em muitas épocas da nossa vida, a gente passa mais tempo juntas até do que em casa. Viajando, gravando, produzindo. E isso gerou uma intimidade muito grande. A gente faz parte uma da vida da outra. A gente chora junto, a gente sorri junto, a gente caminha junto. Mas olha, vamos fazer a pergunta que não quer calar? Vamos. Lilian, pra você, o que é que mudou? Pra você, como é que foi? Gente, mudou tudo, tudo, tudo. Assim, minha vida, engraçado, foi com a virada do ano, né? Em dezembro, a gente gravou o CD. Aí, primeiro, a Dona Belize, Lilian, grava um CD você e Marquinhos. Aí, já era uma novidade. Um CD de dupla, antes de Voices. Antes. Aí, eu já tava assim, radiante. Vou gravar um CD com meu marido. E depois, essa novidade do Grupo Voices. Pra mim, foi um presente de Deus. Foi assim, um presente maravilhoso. Que eu tô com sede. Eu tô, assim, com muita sede de despovoar o inferno. Se é como fono, se é como vocalista, como dupla, como Marquinhos, como beck, eu falei pro senhor uma vez. Senhor, conte comigo. Eis-me aqui. Então, eis-me aqui. E eu tô amando. A gente deu muito trabalho, né? Além de cantar no Grupo Voices, eu ganhei amigas, pastora e irmãs. Elas são minhas irmãs agora, gente. Eu pensava que quando alguém saísse do Voices, o Voices ia acabar. Eu confesso a vocês que meu coração congelou nesse tempo. Congelou. Fiquei com o meu coração congelado. Agora, sabe o que eu vejo nisso? Como Deus é perfeito. E Ele nos surpreende. Ele me surpreendeu, sabe por quê? Porque pra mim foi tudo muito rápido. E com o Voices tudo é muito rápido, sempre. Sabe por quê? Agora eu tenho certeza disso, gente. Deus tem urgência com o nosso ministério. Deus tem urgência que a gente possa falar às pessoas que Ele está voltando. Deus tem urgência pela salvação da tua alma. E essa urgência é tão grande que Ele não pode perder um minuto sequer. E nós somos cinco ministérios bem estruturados na palavra de Deus. Estamos crescendo, dispostas a crescer cada vez mais e mais. E eu dizia, isso eu vou dizer. Eu vou dizer isso pra vocês. Eu me lembro disso. Que toda vez que alguém ficava assim meio balançado, né? Que só quem nunca balançou pra sair do Voices foi aqui a Lislaine e eu, né? Porque eu era o próprio Voices. Eu quero desistir de vocês todas. Eu dizia. Ela nunca disse nada, nada nesse sentido. Mas eu sempre dizia isso. Eu vou repetir aqui. Porque é importante a gente falar do nosso coração. Eu vou dizer assim. Qualquer pessoa que sair do Voices sem uma determinação expressa, explícita de Deus, depois vai ter que se explicar diante dEle. Porque nós somos uma bomba atômica na mão de Deus. Eu creio nisso. A gente não pode deixar as pedras clamarem. Não. Deus conta conosco. É verdade. Temos boca, pensamento. E ia ficar uma lacuna, né? Ia ficar uma lacuna. E isso eu sempre dizia. Eu entrei pra somar. Não foi pra substituir. Não. Nem pode. Nem pode porque a nossa Voices, Josi, tem um lugar muito especial no nosso coração. A corminha dela é só dela, né? A corminha dela, a voz com o tamanho dela. É única. É tudo único. E é especial ela saber que ela é muito amada por todos nós. E ela sempre vai ocupar um lugar muito especial em nossos corações. E que ela nunca vai se ver lida de nós. É. Nunca. Esse sobrenome já faz parte dela. E agora entrou pro meu. Eu posso dizer pra vocês, assim, que não foi uma decisão tomada do dia pra noite, não. Eu já vinha orando a respeito disso. Porque Deus tem alguns novos projetos na minha vida e na vida do Voices. E eu perguntei a Deus, Senhor, até quando é o tempo que Tu queres pra minha vida dentro do Voices? Que foi uma benção na minha vida e que é uma benção e vai continuar sendo. Eu posso dizer pra vocês que o Voices foi uma grande escola pra mim, onde eu aprendi, eu cresci espiritualmente. Posso dizer isso pra vocês. Com a Fernanda, com a Estla, com a Marina, com a Lislane. Todas, todas nós, né? Aprendemos muito umas com as outras. Então, Deus falou ao meu coração que esse era o tempo. Foi tudo na benção, foi tudo na paz. Nós oramos. Deus determinou assim. Foi tudo na paz pra gravadora. E tanto que foi na paz que eu participei do CD, participei do DVD. E o que elas precisarem de mim, eu sei que esse ombro aqui vai estar sempre pronto pra ajudá-las. Eu tenho certeza que o ombro delas também vai estar pronto pra me ajudar. Então, o que eu tenho agora é que seguir aquilo que Deus colocou no meu coração. E elas também. Sempre na direção de Deus. E eu tenho mais uma palavra pra vocês. Lembra aquela palavra que eu falei? Que se alguém saísse do Voice, que não fosse pela vontade de Deus, depois ele tem que prestar contas? Pois é, a Josie não é esse caso. É verdade. É, não é esse caso porque ela tá saindo do Voice porque ela está sendo obediente à vontade de Deus. Pelo que tá doendo muito nela também. Não pense que não está. Tá doendo muito na gente, tá doendo muito nela. Ainda vai demorar muito tempo doendo. E acho que toda vez que a gente estiver junto, eu creio nisso, em algum lugar, algum evento, nós estivermos juntas, vai pintar aquela saudade. Assim, aquela... Hummm!